Impeachment do Alexandre de Moraes, essa é a nova, o novo grito de guerra do pessoal da quinta série. Eles querem o impeachment do Alexandre de Moraes porque o preso que morreu agora, que estava todo lascado com a saúde porque teve covid e no dia 8 de janeiro foi lá cometer os crimes que essa turma cometeu, morreu agora na papuda. E segundo os bolsonaristas, os deputados, deputadas, aquela gente horrível, Magno Malta, Júlia Zanatta, Gustavo Gaia, André Fernandes, aliás, esse povo, cara, eles inclusive tiveram lá no velório do cara, dá só uma olhada na cafonice dessa gente, cara, dá uma olhada nisso, meu Deus do céu. Bom, a contradição desses caras que a gente já espera sempre, primeiro é porque eles sempre deram um fodas para os direitos humanos e especialmente para a população carcerária. Agora parece que não, mas é seletivo, a indignação deles com a população, com a condição da população carcerária é seletiva, apenas para os presos do 8 de janeiro, que segundo eles seriam heróis do Brasil. Bom, a contradição maior é que eles querem o impeachment do Alexandre de Moraes, porém foi o André Mendonça, ministro indicado pelo Mequetrefe, que negou ou não avaliou a tempo o pedido de soltura do rapaz aí, porque ele estava doente, etc, ele estava mesmo, tanto é que o cara morreu. E tudo isso, reflexo da quantidade de cloroquina que ele tomou e não se vacinou. E o cara pegou o Covid e ficou tudo estupiado. Bom, com todo respeito aqui, o cara que morreu, a família, etc, a situação carcerária da população carcerária desse país é terrível. Engraçado que só agora, né, que eles estão atentos a isso. Bom, exigir coerência dessa gente é impossível. Você já tomou teu cafezinho hoje? Eu estou aqui tomando meu cafezinho da dona Cecília, um café com gostinho de democracia, reforma agrária e de muita justiça. Segura!